Olá, eu sou o Junior WM e hoje eu vou fazer para vocês um coquetel que se chama Chachaça. É isso mesmo, não estou falando palavrão. O nome do coquetel é Chachaça. E ele tem esse nome porque a gente pesquisou uma receita de um coquetel chamado Tea Cobbler do Harry Johnson de 1800 e pouco. Essa receita basicamente é feita com chá e rum. E a gente quis fazer uma versão brasileira dela e para isso a gente usou a Cachaça Santo Mário Prato que é uma cachaça que passa em amendoim, tem um aroma super herbal bem aberto que poderia suprir as notas florais do rum. E a gente fez um xarope de chá verde chinês, é muito fácil de fazer, é só você fazer um chá e aí depois você põe uma medida de chá e a mesma medida de açúcar e mexe até dissolver o açúcar e está pronto o seu xarope de chá. E aí a gente vai fazer um coquetel muito simples, que é muito incrível, que é baseado simplesmente em cachaça e o xarope de chá. Para fazer o chá-chaça é muito simples. Você vai adicionar 30 ml do xarope de chá verde e 75 ml de cachaça num copo com gelo, com cubos de gelo. Vai mexer até ficar uniforme e dar uma diluída na cachaça e no chá. Depois você vai servir no copo, pega um copo alto com bastante gelo picado. Depois você simplesmente decora ele com uma fatia de limão desidratado ou um raminho de hortelã e está pronto.